Não deixa se levar, pelo momento que nós tá aqui foda, foda a rua Quem disse que é pra tu parar, não para não, garota É que o Ju resolve botar pedido na badua Que é pra gente transar, pra gente transar Toma na dent, toma na dent, toma na dentrão Vai na pepeca e no botão, vai lá dentrão Ela falou não para, não vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Ela falou não para, não vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Deixa se levar, pelo momento que nós tá aqui foda, foda a rua Quem disse que é pra tu parar, não para não, garota É que o Ju resolve botar pedido na patroa Que é pra gente transar, pra gente transar Hoje eu vou ter que tornar, uns que com Red Bull e no final das contas Te meter o peru, vem lá de São João, de Caxias também Tá regiando os lagos, tô chamando elas, vem Sabe que é ele mesmo que lançou essa prata É o Rogerinho das contongas que vai te tacar o peru Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Deixa se levar, pelo momento que nós tá aqui foda, foda a rua Quem disse que é pra tu parar, não para não, garota É que o Ju resolve botar pedido na patroa Que é pra gente transar, pra gente transar Deixa se levar, pelo momento que nós tá aqui foda, foda a rua Quem disse que é pra tu parar, não para não, garota É que o Ju resolve botar pedido na patroa Que é pra gente transar, pra gente transar Deixa se levar, pelo momento que nós tá aqui foda, foda a rua Agora a putaria vai começar de verdade, aumenta o volume aí, aumenta as caras Deixa se levar, pelo momento que nós tá aqui foda, foda a rua Quem disse que é pra tu parar, não para não, garota É que o Ju resolve botar pedido na patroa Que é pra gente transar, pra gente transar Toma na dento, toma na dento, toma na dentrão Vai na pepeca e no botão, vai lá dentrão Ela falou não para, não vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Vai na pepeca e no botão, vai lá dentrão Ela falou não para, não vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Toma na pepeca e no botão, vai lá dentrão Deixa se levar, pelo momento que nós tá aqui foda, foda a rua Quem disse que é pra tu parar, não para não, garota É que o Ju resolve botar pedido na patroa Que é pra gente transar, pra gente transar Hoje eu vou ter que tornar É que o Ju resolve botar pedido na pepeca e no botão, vai lá dentrão Quem disse que é pra tu parar, não para não, garota Quem disse que é pra tu parar, não para não, garota É que o Ju resolve botar pedido na patroa Que é pra gente transar, pra gente transar Deixa se levar, pelo momento que nós tá aqui foda, foda a rua Quem disse que é pra tu parar, não para não, garota É que o Ju resolve botar pedido na patroa Que é pra gente transar, pra gente transar Porque é pra tu parar, não para não, garota Que é pra tu parar, não para não, garota Vai synerga hipster, pra gente transar Deixa se levar Foda boas Pra gente transar Obrigado.